Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre como você deve parar de ser bonzinho por meio dessas 5 lições de Maquiavel. Quer parar de ser ingênuo? Quer deixar de ser vulnerável? Então vamos ao que interessa. Usando a armadura dos outros, ou ela cairá do seu corpo no meio da batalha, ou pesará sobre seus ombros, ou te apertará. No capítulo 13 do livro O Príncipe, Maquiavel discute sobre o uso de mercenários, ou seja, exércitos que não são da sua nação ou território, e sim homens contratados seja lá de onde. E Maquiavel comenta que esses exércitos podem ser uma furada, pois a qualquer momento podem se virar contra você. Bom, as ajudas exteriores possuem sempre esses riscos, e se você for inocente e bonzinho demais, confiando facilmente nas pessoas, obviamente não perceberá esses riscos, afinal pode apostar. As pessoas vão te oferecer ajuda, pagar de amigas, e te apoiar nos seus planos. Mas pode ter certeza que nos momentos que entenderem que não é mais uma vantagem serem suas aliadas, boa parte delas se transformará em inimigas, ou te deixando na mão, ou atrapalhando o seu caminho, ou travando as suas possibilidades. Usando e manipulando você. Por isso, tome cuidado com o bote das cobras. Não dê confiança para alguém só por causa de duas horas de conversa, ou porque a pessoa falou aquela famosa frase, Pode confiar em mim, não seja ingênuo, e se estiver em situações que precisa da ajuda de alguém, cuidado. Pois no desespero, você sem perceber, pode pedir ajuda para o seu pior inimigo. É uma falha comum dos indivíduos não contarem com uma tempestade quando o tempo está perfeito. Você não pode ser bonzinho com a vida e com o tempo. Pois é, não se trata só de não deixar ser usado pelas pessoas, você também não pode ser usado pelo seu próprio. Pois há sim momentos traiçoeiros, instantes em que tudo parecerá uma maravilha, onde tudo estará perfeito. Mas quero uma dica? É exatamente nessa hora que você tem que se esforçar ao máximo, pois quando tudo está ótimo, os problemas podem surgir rapidamente. Vai por mim. Perdi as contas de quantas vezes fui enganado por um clima de tranquilidade. Eu perdi as contas de quantas vezes eu achei que estava tudo ótimo e por isso não me preparei para o pior. Sendo assim, não se engane. Não permaneça vulnerável ou ingênuo com o tempo, pois a tempestade pode surgir rapidamente. E se você não se preparar, ela levará tudo o que você possui. Seremos odiados tanto fazendo bem como fazendo mal. É essencial você entender isso, afinal tem tanto bonzinho por aí se preocupando se faz ou não algo, com medo se irá desagradar os outros. Mas adivinha, não importa o que você faça, haverá sempre pessoas achando ruim e te julgando pelo seu progresso. Mesmo que você trabalhe sem atrapalhar ninguém, ganhando dinheiro na honestidade, ainda haverá alguém para criticar você e falar que você não deveria ganhar dinheiro. A questão é, óbvio que você não vai sair por aí fazendo mal também. Não é para achar que não existem mais regras. Mas a questão é, pare de pensar tanto o que as pessoas vão ou não achar da sua atitude ou plano. Porque independente do que faça, haverá sempre pessoas te odiando e querendo que você pare o que está fazendo. Todo mundo vê o que você parece ser, mas poucos conhecem o que você realmente é. Essa é uma frase sobre subestimar, pelo menos é assim que interpreto. Claro que dá para interpretar sobre primeiras impressões, aparência e tudo mais. Porém, acho que estrategicamente falando, é uma frase que se encaixa bem quando se trata de alguém te subestimar. Já que o bonzinho normalmente se apresenta nos mínimos detalhes. Ele quer tanto que as pessoas o conheçam, que ele fala tudo sobre si. Mas isso só o torna vulnerável e sem graça. Agora, se você parar de ser tolo e ser esperto, você começa a aproveitar essa diferença entre imagem e realidade. Você passa uma impressão para as pessoas, deixa elas conhecerem só 10% do seu potencial. E com o tempo, usa o fato delas te desconhecerem para que você neutralize os ataques de quem tentar te causar o mal. E também para que você surpreenda e gere cada vez mais interesse. Sendo assim, pare de ser tão ingênuo e ficar por aí contando a história da sua vida e dando detalhes da sua personalidade. Seja aquele que sabe se valorizar, justamente dando poucas informações. É necessário ser uma raposa para conhecer as armadilhas e um leão para aterrorizar os lobos. Geralmente, quando o bonzinho decide não ser bonzinho, ou ele se torna silencioso demais, ou ele tenta impor demais. Sério, já vi pessoas que eram usadas pelos outros simplesmente tomarem atitude e acordarem para a vida. E até aí, tudo bem. O problema foi acharem que para serem respeitadas, deveriam impor agressivamente qualquer coisa. Falando alto, querendo estar certo em tudo, querendo tirar satisfação por qualquer coisinha. Sabe o famoso 8 a 80? Pois é, obviamente que isso é tolice. Para você parar de ser bonzinho, não significa que você deve impor qualquer coisa. Logo, quer realmente parar de ser bonzinho? Então não precisa batalhar com todo mundo. Apenas se afaste daqueles que só te usavam. Preste atenção em quem te aborda só por interesse. E não fique por aí querendo se isentar de tudo. Tome atitude quando necessário, quando algo ser necessário para o seu progresso. Mas o principal, seja esperto a ponto de desconfiar e sair dos péssimos caminhos. Não caia nos contos dos outros, não caia na conversinha. Repare nos exageros para achar as mentiras. E mantenha calma quando tentarem te pressionar. É assim que você vence. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.